E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as características de smartphones que eu já testei. No caso aqui o Galaxy S20 FE, que é o meu aparelho de uso principal. E essa capa aqui, galera, muita gente pergunta, o Alisson, onde é que eu compro essa capa massa? No Alisson, vou deixar o link aí, às vezes eu esqueço. Se eu esquecer, me cobra aí nos comentários. Mas vou tentar lembrar de colocar o link da capa. E claro, o link de todos os smartphones que eu falar aqui nesse vídeo vão estar aí na descrição. Mas é bacana você assistir o vídeo do início ao fim, para você se decidir em qual deles você vai comprar. E no final do vídeo eu vou falar qual é a minha principal recomendação. Sapeca a vinheta. Galera, hoje a gente vai falar sobre o S20 FE, o S21 FE e o S22, tá certo? No caso aqui desse comparativo, eu vou deixar de fora o S21, porque eu tô vendo que ele tá sempre chegando ao mesmo preço do S21 FE. E se você tiver os dois ali no mesmo preço, S21 FE e o S21, cara, eu te recomendo pegar o S21 e não o S21 FE. Dito isso, vamos começar. Primeiro, claro que eu não tenho mais os smartphones aqui, tá certo? Mas eu vou falar sobre a minha experiência que eu tive com cada um deles e também colocar alguns aspectos técnicos em pauta aqui nesse vídeo. Primeiro que eu testei todos os aparelhos. Se você quiser procurar aqui no canal, tem vídeo deles. Do S20 FE, tem uma playlist só dele. Do S21 FE também tem vídeo. Do S22 foi o mais recente aí que eu testei. Eu vou considerar as características de cada um deles e no final a gente fala aí sobre a questão de preço, certo? Então, começando com a parte de acabamento, tanto o S20 FE, esse dispositivo aqui, como o S21 FE, eles têm acabamento em plástico. É um plástico que remete a vidro fosco, um plástico que eu acho que a Samsung conseguiu fazer de uma forma que engana bem, cara. Tipo assim, você olhando de longe, você acha que é vidro fosco. Pegou, você já sabe que é plástico, né? No caso do S22, não. Ele já é vidro fosco, material mais bem acabado. Então, com relação a acabamento, não tem discussão. O acabamento do S22, ele é melhor. Cara, que smartphone bonito é o S22. Eu peguei o branco pra me testar aqui no canal. Achei um aparelho muito bonito. Eu acho que em beleza, ele só fica atrás mesmo do S21. Porque eu peguei aquele modelo violeta, cara. Violeta com rose gold, assim, na parte de frame de câmera. Que aparelho lindo, aquele S21. O S20 FE, ele tem 6.1 polegadas. O S21 FE tem 6.4, diminuiu a 0.1 polegada. O que não quer dizer nada, na minha opinião. E o S22, ele tem 6.1 polegadas. Que, pra mim, é o tamanho de tela ideal para o smartphone. Eu uso o S20 FE. É legal ter essa tela assim a mais, galera. Mas eu prefiro o 6.1 porque ele cabe numa boa no meu bolso. O S20 FE sempre ainda tá sobrando no meu bolso. Também dependendo do bolso, né? Mas a maioria deles, ele sobra. Em qualidade de tela, com certeza, a melhor vai ser a do S22. Em gravação de vídeo, o S20 FE e o S21 FE gravam vídeos em até 4K a 60fps. E o S22 grava em até 8K a 24fps. Já dei minha opinião sobre o 8K aqui pra vocês. Pra mim, ele é irrelevante. Sempre eu tô utilizando até 4K a 60fps. Porque 8K é um arquivo muito grande. E que também você não vai conseguir ter acesso visualmente à resolução dele. A não ser que você tenha uma TV 8K. Fora isso, o que vai ser apresentado vai ser a resolução da tela que você está usando no momento. Se for smartphone, aí é que você não consegue perceber mesmo. Em relação à câmera, o S20 FE e o S21 FE tem câmeras muito boas. Mas assim, galera, no caso do S20 FE, a câmera traseira dele é top. Porém, a câmera frontal, eu ainda acho ela uma câmera boa. Mas aí você vai ter que saber utilizar. Vai ter um vídeo, certo? Aqui no canal. Onde eu vou ensinar você a utilizar a câmera frontal dele da melhor maneira possível. Você nem vai precisar de Gcam. Então, se quiser assistir esse vídeo, já sabe. Deixa o like nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. O like nesse vídeo é importante porque mesmo que você se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você não deixar o like nesse vídeo, o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo e não vai te recomendar. Então, fique esperto. Mas assim, no geral, no geral, eu acho ela uma câmera boa. Mas ela está uma câmera assim, aquém da câmera traseira. E também está atrás de outras câmeras frontais em smartphones da Samsung. Por exemplo, o S21 FE, que tem uma câmera frontal melhor do que a desse daqui. O S22 tem uma câmera frontal melhor do que a desse daqui e do que a do S21 FE. Só que a distância do S22 para o S21 FE, em termos de câmera frontal, não é tão grande que nem a distância que tem do S21 FE para a câmera frontal do S20 FE. Galera, eu já estou ficando aqui tonto de tanto repetir FE, FE. Então, em termos de câmera, ficamos assim. A câmera menos melhor, vamos falar dessa forma, é a do S20 FE. Porque a câmera ali que fica no meio é do S21 FE e, claro, a melhor é a do S22. E no caso do S22, ele tem a vantagem de ter autofoco na câmera frontal. Coisa que não tem nem no S21 FE e nem no S20 FE. Com relação à bateria, nós temos 4.500 mAh, tanto para esse modelo aqui, que é o S20 FE, como para o S21 FE. No caso do S22, temos 3.700 mAh. Eu não sei quem lá dentro da Samsung teve a belíssima ideia de dizer, vamos reduzir 300 mAh. Se a galera estava reclamando da bateria do S21 com 4.000 mAh, então o que seria do S22 com 3.700 mAh? Não existe. Para hoje, galera, o ideal é que a bateria passe de 4.000 mAh. É 4.000 mAh para cima, independente da categoria do smartphone. Pode ser de entrada, intermediário, top de linha. É de 4.000 mAh para cima. Claro, no mercado Android. Com relação à autonomia de bateria, é óbvio que a do S20 FE e a S21 FE são melhores do que a do S22. A do S22, no meu uso aqui, não deu um dia tranquilo, não. No caso do S21 FE, também ele não fechou assim um dia tranquilo no meu uso. Porque, primeiro, que eu tive alguns problemas de superaquecimento. Quando eu ia gravar vídeos aqui, não dava certo, porque ele dava mensagem superaquecimento e eu não conseguia utilizar a câmera. Dentre esses, a do S20 FE é a melhor que tem. Em termos de desempenho, o S20 FE tem o Snapdragon 865, o S21 FE tem o Exus 2100 e o S22 tem o Snapdragon 8G1. É óbvio que o mais potente entre eles é o Snapdragon 8G1, ou seja, é o S22. Depois, aí vem a polêmica, né, cara? Porque, geralmente, o aparelho que vem depois é o que tem o melhor desempenho. Era pra ser assim, só que o S21 FE tem o Exus 2100 e ele é um chipset que não é estável. Então, eu prefiro um chipset mais estável, que não me dê tantas quedas de FPS em jogos, que não tenha uma drenagem excessiva de bateria, do que esse daí que é dito mais potente. Realmente, ele começa na frente, ele é mais potente. Só quando começa a jogar, tu vê que ele começa a descer o desempenho. Então, do que adianta ele começar muito potente, mas depois ele cair e ficar, muitas vezes, até abaixo do Snapdragon 865. Eu já fiz esse teste aqui no canal também. O aplicativo que eu utilizei pra medir a potência dos aparelhos, quando eles entram no processo de Thermal Throttling, que é quando o aparelho tá esquentando muito e desce o desempenho. Então, entre o Snapdragon 865 e o Exus 2100, eu prefiro o Snapdragon 865 porque ele é mais estável. Então, em termos de bateria, a melhor dentre esses que eu testei é a do S20 FE, depois vem o S21 FE e, por último, o S22. O motivo? O S22 realmente tem Snapdragon 8 Gen 1, que tem um melhor gerenciamento da bateria. Não tão bom quanto o 865, mas tem. Mas, mesmo assim, cara, é 3.700 mAh contra 4.500. Temos o mesmo sistema. Então, o S21 FE tem uma bateria melhor do que a do S22. Galera, nesse vídeo eu foquei mais, assim, em falar pra vocês de desempenho, bateria e câmera, que é o que a galera mais quer saber, né? E com relação ao preço, vamos lá. O mais caro deles é o S22, com certeza. Inclusive, agora há pouco, eu lancei um vídeo falando sobre uma promoção da linha S22, em que o S22 Plus tava R$ 4.300,00. E o S22 normal, modelo de 256GB, ele tava R$ 4.349,00, se eu não me engano. Então, cara, entre o S22 e o S22 Plus, confia em mim, você vai preferir o S22 Plus por conta da bateria. Então, pega aí a metade do armazenamento, mas pega realmente uma bateria decente. Aí, galera, a discrepância de preço atualmente ainda tá grande, né? O S22 tá bem mais caro do que os outros dois que eu acabei falando aqui. Então, assim, se você realmente tem dinheiro pra pegar um smartphone ali top da linha S, o mais custo-benefício, na minha opinião, é o S22 Plus e não o S22 que eu tô falando aqui nesse vídeo, tá certo? Mas se você não tem esse dinheiro ou não quer gastar esse dinheiro, cara, vai tranquilo, vai sossegado aqui no S20 FE, porque ele é um aparelho muito estável, com câmeras boas, bateria boa também. E o preço dele chega a ser surreal até hoje. Esse smartphone aqui, com as promoções, eu postei, tá com pouco tempo. A versão 5G dele, custando R$ 1.814,00, se você pagar a vista, parcelado R$ 2.000,00. É um excelente custo-benefício. Até hoje, eu tô esperando aqui, ó. Chegou, eu tô cansando de esperar. Tô esperando pelo quê? Pelo smartphone que bata o custo-benefício desse daqui. Porque até hoje, sinceramente, não consegui encontrar nenhum smartphone que bata esse aparelho aqui em custo-benefício. Melhor do que ele, claro que você vai achar. Mas, assim, custando o preço dele, duvido muito. Eu acho que o S20 FE vai entrar no hall da fama dos aparelhos com um dos melhores, se não o melhor custo-benefício, até hoje. O vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Me diz aqui a sua opinião. Qual você acha que vale mais a pena comprar? S20 FE, S21 FE ou S22? Me segue no Insta, arroba VilaTec. Por lá você tem novidades do canal Em Primeira Mão. Eu tô gravando muitos stories aqui, ó, com o S20 FE. E se você tiver dúvida, o Alisson, será que ele grava bem em um ambiente fechado, tipo um estúdio? Surpresa pra você. Eu tô gravando esse vídeo aqui com o Galaxy S20 FE 5G. E olha aí, ó, qualidade muito boa, cara. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.